Bom dia, como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem. Espero que sim. Meninos e meninas, o que nós vamos ver? This morning. O que vamos ver essa manhã? About the triangle. Sobre o triângulo. Let's do it. Vamos lá, então. Right now. Agora mesmo. Hold on, hold on, please. Momentinho, por favor. Hold on. Então, ó. Triangle. Triangle. Aqui, ó. An orange triangle. An orange triangle. Triângulo. Laranja. Yes. Beautiful color. Isn't it? Foi bonita, não é? Yes. Indeed is. Aqui, ó. Lembra do nosso friend. Lembra do nosso amigo. The penguin. Yes. Penguin. Aqui, ó. It's shape is a triangle. Formato dele, ó. É um triangle. It's beak. O beak dele. His body. corpinho dele. Yes. It's a triangle. É um triangle. Ele também, né? Yes. Another bird. A yellow bird. Passa aqui, amarelo, né? É um triangle. É um ugly bird. Passa o bravo, né? Look his face. Olha a cara dele. No way. Be happy. Seja feliz. Yes. Yes. A yellow bird. Passa o amarelo. Yellow bird. Ele é um triangle. Another picture. E outra figurinha aqui? Ah. Bird house. Gray and blue. É cinza e azul. How beautiful it is. Olha que bonito, né? É um formato de triangle. Which shape is a triangle? Formato dela é um triangle. Beautiful. They can live comfortable there. Pode viver confortável ali dentro, né? Yes. They can. And other picture. What do we have? What do we have? O que nós temos? Wow. Yummy, yummy. Food. Comida. É um slice of pizza. Slice of pizza. É uma fatia de pizza. Temos um triangle. E temos another shape, né? Temos outros formatos aqui. Temos aqui, ó. Circle. Yes. E temos, ó. Rectangles. Então, ó. A slice of pizza. Yummy, yummy. Muito gostoso, né? E another delicious food. E outra comida gostosa aqui. Nós temos um. Watermelon. A slice of watermelon. Uma fatia de melancia, né? É um triangle também, ó. Yes. Wonderful. Delicious watermelon. A sanduíche. Aqui, ó. Que delícia. É um triangle. Yummy, yummy, yummy. Tem muitos vegetables inside, ó. Between the bread. Loaf. É um triangle. E temos lettuce, alface. Yow. Yummy. Tomato. Tomato. Tomate. Cheese. Mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Nós temos aí. Yes. Do we have more things? No. It's them. Então, ó. Como a gente fala? Sanduíche em inglês? Sanduíche. A vegetable sandwich. A vegetable sandwich. É um vegetal de... Um sanduíche. Vegetais, né? Delícia. Watermelon. 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 Melancia. So sweet. Beleza, né? Yes. A pizza. A slice of pizza. Uma fatia aqui de pizza. Yummy. É um triangle também. E temos circles. On it. Tem um círculo nela, né? Wonderful. A blue triangle birdhouse. Uma casa de pássaro. Azul. And grey. E cinza também, né? Do not forget, teacher. E cinza também. Blue. Azul. E grey. Ó aqui, ó. O que o teacher tem? Um circle. It's door. A porta dela, né? É um circle. E o yellow bird. O pastor amarelo. Yes. Wonderful. A yellow bird. Temos aqui. Um triangle também. Yes, we do. Temos sim. E o penguin. O penguin. Que tá aqui. Our friend. Nosso amigo, né? Do you remember it? Lembra dele? Yes. We saw it before. Já vimos ele antes, né? Ok, guys? Ops. For today, we are done. Por hoje terminamos. And take care, guys. Seguem, pessoal. E see you around. Vejo vocês por aí. E have a nice day. E um bom dia. Bye-bye. God bless you. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Bye-bye.